Bom dia, olá, tudo bem? Mais um dia terça-feira. Beijos, que Deus abençoe vocês todos e a sua família. Que o nosso dia seja repleto de muitas alegrias e muitas bênçãos com a paz de Jesus no coração de cada um de vocês, no coração de todos nós. Mais um dia de aula. Hoje vamos estudar matemática. Se alegrem, meninos e meninas inteligentes. Vamos cantar bom dia? Aquele que vocês gostam. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, os pássaros a voar. Bom dia, bom dia, bom dia. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, dê risada. Ha, ha, ha. Se você está contente, dê risada. Ha, ha, ha. Batendo palmas. Batendo palmas. Bater o pé. Dá risada. Ha, ha, ha. Aê, lindos. Cantando com a tia. E esse dia lindo, maravilhoso, não poderia faltar o amor de Deus. O amor de Deus no seu coração e no coração da tia e de toda a sua família. Pessoal, vamos pedir a Deus saúde, né? Vamos pedir a Deus que essas doenças acabem. Acabe o coronavírus. Para a gente voltar às nossas atividades normais. Estudar, passear, né? Mas quando a gente voltar para a escola, não pode dar abraço. Não pode dar beijo, tá? Só pode fazer assim, ó. Cotovelo. Tem que usar máscara. Lava sempre as mãos com água e sabão. Tá bom? E não pode vir para a escola gripado, tá? Se estiver espirrando, narizinho escorrendo, dorzinha de cabeça. Não pode vir para a escola dodói, tá bom? Mas vai passar, tá bom? É por isso que a gente ora a Deus pedindo. Vamos lá? Querido Deus, eu te amo muito. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Abençoai-nos, Senhor, com muita saúde. Que esse vírus acabe logo e a gente volte para a escola. Amém. Vamos ter fé que tudo vai passar, tá bom? Vamos ter fé, ok? É um dia de alegria, dia de amor e paz no coração. Você é criança, você é família. Estão unidos pela oração. É a oração que apocina você de vez. Agora vamos para a nossa aulinha de hoje. Vamos agora ver a tarefinha de hoje. Terça-feira, nós vamos brincar com ele, ó. O número sete. É sim. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem sete dedinhos? Vamos contar? Você tem sete dedinhos? Vamos lá, fechar a mãozinha. Vamos contar a quantia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Chegou no sete, viva! É, parabéns! Nós contamos sete dedinhos. Você tem mais. Mas olha, muito mais números você vai aprender. Muito, 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 muito mais. Mas hoje a gente vai brincar com ele, tá? A gente vai brincar com o sete. Pega teu livro de matemática, ó. Ó, perdão. Tira. Pega teu livro de matemática. Aí vem aqui nessa página aqui, ó. Que tem o número sete. Bem lindo pra você colher. Desenhar, tá bom? E aqui, onde tem o número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, pra você fazer. Mas antes, a tia quer te convidar pra você contar sete objetos aí na sua casa. A tia escolheu canetinhas, ó. Ó, a tia escolheu canetinha. E você pode escolher sete bloquinhos, sete giz de cera, sete lápis de cores, sete bonequinhos. Qualquer coisa que você tiver aí. Mas não vai procurar sozinho não, tá? Tu tem que procurar junto com alguém da família que possa te ajudar, tá bom? Vamos contar com a tia? Vamos lá? E aí, voltei. Vamos contar com a tia? A tia vai contar sete canetinhas, ó. Uma. Vamos brincar com a cor? Laranja, oranje. Uma. Duas. Cinza, grey. Duas. Três. Popo. Popo. Roxo. Três. Quatro. Marrom. Brown. Marrom. Brown. Quatro. Cinco. Rosa. Pink. Rosa. Pink. Cinco. Ei! Seis. Seis. Azul. Blue. Azul. Blue. Seis. Sete. Sete. Azul. Blue também. Sete. Viva! Contamos! Sete canetinhas. Vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Número sete. Número sete. Número sete. E vocês? Já pensaram no que vão contar com o número sete? Caprichem, divirtam-se na procura e aprendam, porque a tia está muito feliz que vocês estão aprendendo. Tchau, tchau, tchau e até amanhã na próxima aula. Sete beijinhos. Sete abracinhos. Número sete. Número sete. Ele vem depois do seis. Faz tum-tum-tá-tá. Faz tum-tá-tum-tum. Já é hora de partir. Já é hora de partir. Tchau! Vamos agora, crianças, fazer a escrita dos números. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Primeiro, vamos fazer o um. Sobe. Opa, se movimentou. Vamos lá. Sobe, desce. Mais uma vez. Sobe, desce. Número um. Agora, o dois. Desce, dando uma voltinha e faz um tracinho. Ó, começa daqui, hein? Desce, dando uma voltinha, faz o tracinho. Ótimo. Continue acompanhando, não desista. Esse é o três. Ele começa daqui, ó. Dessa ponta. Ó, dá uma enroladinha aqui. Outra enroladinha aqui. Termina aqui. Mais uma vez. Ó, dá uma enroladinha aqui. Uma enroladinha aqui. Termina aqui. E aí, três. Um, dois, três. Continuaremos agora com o quatro, o cinco e o seis. Quatro, cinco, seis. O quatro começa dali, de cima. Aí, você desce, anda tracinho e vai um bem grandão aqui pra baixo, ó. Quatro, começa lá de cima, desce, um tracinho pra trás e o bem grandão aqui em cima, pra baixo. Muito bem. Vamos agora para o cinco. Um tracinho pra trás, deitado. Deitado, em pé, barrigão. De novo. Deitado, em pé, barrigão. Ótimo. Vamos para o seis, que ele tá esperando a vez. O seis começa daqui, meus amores, ó. Desce, enrola. De novo, ó. Ó, seis começa daqui, ó. Desce, enrola aqui pra dentro, seis. De novo. Desce, enrolando aqui pra dentro, número seis. Agora, vamos contar. Quatro, cinco, seis. Quatro, cinco, seis. Chegamos agora no numeralzinho que a gente tá brincando com ele. É o numeral sete. Isso, o sete, que você já conhece. Vamos fazer a movimentação do número sete, ó. Um tracinho pra trás e um pra baixo. Isso, fácil, né? Rapidinho você vai aprender, ou já aprendeu, né? Ó, tracinho pra trás e um pra baixo. Numeral sete. E parabéns, você conseguiu fazer nota dez, hein? Viva! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.